Zucatelli, meu amigo, meu irmão, no Galisteu Sem Filtro! Aeee! Uhuu! Ah, eu vou fazer um challenge! Caraca, galera! Eu tava com medo disso! É dia do challenge! Alguém me ajuda aí, mundo! Alô a produção, alô técnica! Nossa, olha a produtora, o editora, a técnica toda, então... Ô, a equipe, ó, legal, hein! Parabéns! É foda de manter. É legal, né, meu? É difícil, porque essa equipe está comi comigo só no Galisteu Sem Filtro. Cê tá brincando? Só pra isso, cara? olha onde eu fui me ter cara fala sério na minha cara personagem com chantilly você tem três perguntas para me fazer para chegar quem é esse cara ou quem é essa mulher tá bom galera isso é bom lá vamos escrever nos canais da gente né clicar no sininho para receber os avisos aquelas coisas todas seguir a gente nas redes sociais a mesma coisa no meu mas a mesma coisa que você é político atriz cinco perguntas que vai ser muito difícil e com perguntas é homem não é uma mulher é uma mulher é uma cantora sou a e pronto não adiantou nada você saber quem é você é a lei de gaga como ele chegou na lei de gaga só pode ter gosto do meu cabelo eu sou muito boa de pintura né gente meu deus ela é uma artista juro que eu não combinei nada eu não ia combinar contra a minha lei de gaga mesmo é a lei de gaga que é a única maluca que usa um negócio assim que é normal que é normal ser assim beleza olha que brincadeira legal para você fazer na sua casa com seus coleguinhas a gostosinho tô pensando na outra é óbvio homem homem é apresentador de televisão não cantor não político vou te ajudar antes você se pergunta homem muito jovem menino cara eu fui muito legal agora eu tô a cara do menino menino da idade do vitória então vitória não acho que um cascão eu não queria chegar mesmo ai não valeu no marquinhos não é o cascão cara o vitória não é óbvio acabou quem eu sou tá muito fácil homem sim tá vivo sim cantor não ator não personagem olha ele até um personagem mas só que não ele é mas não é velho tem um chute mas não vai não é eu pensei nesse você é muito boa nesse negócio é ridiculamente meu marido não mas parece muito cantor não ator sim bonitão muito meio janky total idéia robert donna júnior o homem de ferro eu sou o próprio homem de ferro eu vou explicar uma coisa pra você quando você vem na casa dos outros eu tenho que perder você tem que perder não você tem que ser um pouco delicado porra a gente vai ter falado que era um ponto aqui vamos mudar um pouco de brincadeira porque eu não sei eu quero saber o que que é o que que dá um exercido que quer é isso aqui o outro e isso dá isso isso é isso é isso é isso é tinta tinta alexandre peguei aquele pinta quadro pesado né sério cara eu acho que isso não é isso eu não sei se eu não dá isso eu juro que é um esmalte isso dá um pesado bem o negócio quebrou a porra do aquário essa turma toda do vitório tudo dá bora e se não vai dar um cara negócio passar um sapato pretinho de sapato eu acho bom que a gente conta cada coisa em casa que é deus de vida suave o laço de graça nenhuma muito fácil gente até quando eu fui participar do programa do censo eu suava que eu não sabia o que que dá o que que é o que é o que eu não pelo amor de de Deus o outro game é o seguinte qual que é a música que está estourada no momento despacito despacito como eu sou a dona da brincadeira eu sou a dona da brincadeira você começa olha que sacanagem tu tu eres o limão e eu sou o metal me vou acercando e vou armando o plan só compensá-lo se acelera o pulso oh yeah yeah me gustando mais do normal tu me sentindo os vaspedendo mais isto hai que tomá-lo sem ninguém é puro despacito quero respirar tu cuelo despacito sei o que te diga coisas ao oído para que te acuerdes se não estás comigo despacito despacito rapacito chega lindo pelo amor de Deus o que você fala bem no espanhol se achou uma música bem boa pra mim tá bem fácil né bem fácil que nem eu escolhi a tua bem fácil deliciosa eu escolhi aqui tá valendo ó eu quero que isso aqui é de paradinha da Anitta a paradinha ah 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 a paradinha ah ah e o ritmo tá maravilhoso ah 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 eu tô derretendo o mundo ao revés tu fazer a galardo outra vez se me dizes la verdad talvez eu peço a hora um dois três paradinha ah 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 paradinha paradinha ah 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 piramos pra Ca Ca está maravilhoso aí ai o ôpica preparada oxi que se diz quem o seu coração quer é dica é impressionante porra ga arrozôètres beijos e Damn o negócio aqui, tá muito bom. Acabou? Quer fazer o outro? Até a brincadeira, como é que eu vou fazer? Vamos pagar uma prenda, vamos fazer uma prenda pra gente encerrar de um jeito fino. Uma palavra, uma música. Vai. Primeira palavra é espinho. Quem? Espinho. Eu juro que ganhava todas no qual é a música. Espinho não, cara, espinho não. Espinho? Toda flor que tem espinho, você pode se ensinar. Chupa, mundo! Chupa, que vem do fundo da alma. Botar um durex pra ficar feliz, uma coisa que aconteceu. Uma coisa que ela não vi nada. Que legal, já é pequeno. O nariz do cara já é pequeno. Peraí que não pode. Sonho. Sonho. Sonho meu. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Agora foi junto, fodeu. Você põe e eu põe. Você acha que não? Beleza, eu já entendi. Ficou legal. Maravilhosa. Tá linda, meu. Tá bom, então. Legal. A próxima. Cabelo. Cabelo? Cabelo. Um fio de cabelo no meu paletó. Fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor. Chupa essa manga, zuca. Cachorro. Cachorro. Cachorro, safado, sem vergonha. E você com o chão e fronha. Tá botando, vai botando. Não para, não para, ó. Ótimo, vai. Você não sabe música nenhuma? Eu não sei onde você mora. Eu não sei nada. O que você escuta? Eu acho lindo quem põe boca. É o cantar. Cantar? Cantare, 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 cantare. Alegria de ser feliz. Toma, acertamos. Acertamos, não precisamos pôr. Acho que não, os dois acertaram, né? Acho que a gente precisa. Afinal de contas, quem perdeu ele? Olha o estado dele. Nossa, eu perdi descaradamente, cara. Pois ele perdeu lindamente. Eu juro que eu tô rindo. Gente, se inscreva no canal. Seja sempre bem-vindo ao Galisteu Sem Filtro, a louca. E vá merda se você não se inscrever. Nós vamos brigar feio um dia. Se eu te cruzar na roupa, eu te encher de porrada, a louca. Clica no sininho. A louca que ameaça.